O Ministério Público se depara com mais um processo em que a vítima não é localizada. A informação que nós tivemos é de que houve uma situação de que tentaram localizar a vítima no endereço, inclusive localizaram a mãe da vítima, mas a mesma diz que a filha não está em local, não sabe nem o local da filha. Ora, nem a vítima, nem o acusado foram localizados, um processo fadado ao insucesso, razão pela qual, não havendo produção de provas em audiência, não tem outra alternativa MP se não pedir a absolvição do acusado. São os termos da excelência.